Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Agora nós vamos ouvir o nosso irmão do dízimo que tem uma mensagem para todos nós que somos dizimistas. Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu me chamo Fernando e integro a equipe da pastoral do dízimo. O evangelho deste domingo traz a reflexão sobre a vinda de Jesus e o seu testemunho de alcançar todos. Hoje deveria pregar para todos e em todos os lugares. O testemunho de Jesus não encerrou com a ressurreição, ao contrário, continua vivo e confiado à igreja, desde o primeiro Papa, São Pedro, até os nossos dias. Os desafios do anúncio da palavra continuam pelo caminho e a complexidade do mundo moderno leva-nos a refletir sobre o nosso papel enquanto dizimistas e a necessidade de evangelizar. O nosso Senhor Jesus Cristo deu o seu testemunho e nós estamos conscientes de que é o nosso dízimo que viabiliza toda a ação evangelizadora da igreja. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender e testemunhar a partilha por meio do dízimo. E junto ao Ministério de Música vamos cantar para celebrar o domingo. Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu oração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Te esperar Por quem não espera em Ti E pelos que não creem Eu estou aqui Vamos cantar Te amar Por quem não te ama Nós colocamos nesta missa Tantas pessoas Que não comparecem Não reconhecem Não buscam a Deus Pra que o Senhor continue Com o Seu olhar misericordioso Voltado também Para essas pessoas Que não buscam Que Deus continue olhando com carinho Para todos nós Que viemos a seu encontro nesta manhã Fazer esta experiência com Deus E dessa experiência deve depender toda a nossa semana Dessa experiência E dessa experiência devemos buscar a força para continuarmos lutando Fazendo a experiência da bondade de Deus Obrigado Senhor por nos reunir aqui nesta manhã Obrigado por atrair nossos corações Obrigado por atrair nossos corações para vós Obrigado por nos fazer sentir necessidade da tua presença Permanece conosco Conduz este momento de fé Venha ao nosso encontro Fortalece aqueles que estão fracos Dá coragem aos que estão desanimados Saúde aos que buscam a saúde Saúde para os enfermos E a todo Senhor a alegria De nos encontrarmos contigo nesta manhã Cantemos juntos Te esperar Por quem não espera em ti E pelos que não creem Eu estou aqui Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia a todos Que o Espírito Santo desça sobre nós Esteja neste lugar Esteja pairando sobre nós Diz a palavra que no início Do mundo, na criação O Espírito pairava sobre as águas A terra era um caos E Ele pairava organizando aquele caos Que o Espírito Santo esteja pairando sobre nós Organizando a nossa vida Os nossos corações Rezemos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Que Deus na sua bondade infinita Perdoe os nossos pecados E nos acolha Como arrependidos Buscando a sua misericórdia Diga o Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Todo Poderoso Tem a compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Entonemos o hino de louvor Ao nosso Deus Tende piedade de nós Mais palmas Quando a igreja se levanta Para exaltar O nome do Senhor Jesus O céu e a terra em harmonia Irão cantar O nome do Senhor Jesus O Espírito de Deus Ao nosso encontro Vem E os anjos Se levantam Para cantar Amém Amém Glória a nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Amém Glória a nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Nos sovores Deus habita Amém Vamos provar Aleluia Amém Amém Glória a nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Amém Oremos 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 Velai ó Deus Sobre a vossa família Com incansável amor E como só confiamos Na vossa graça Guardai-nos Sobre a vossa proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados Vamos acompanhar As leituras Da palavra de Deus Do livro de Jó Jó disse Não é caso Uma luta A vida do homem Sobre a terra Seus dias Não são como Os dias De um mercedário Como um escravo Suspira pela sombra Como um assalariado Aguarda a sua paga Assim Tive por ganho Meses de decepção E couberam-me Noites de sofrimento Se me deito Penso Quando poderei Levantar-me E ao amanhecer Espero novamente A tarde E me encho De sofrimentos Até o anoitecer Meus dias Correm mais rápido Do que a lançadeira Do tear E se consomem Sem esperança Lembra-te De que minha vida É apenas um sopro E meus olhos Não voltarão A ver a felicidade Palavra do Senhor Graças a Deus Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações Vamos todos? Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações Louvai o Senhor Deus Porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus Porque é suave Ele é digno De louvor Ele o merece O Senhor Reconstruiu Jerusalém E os dispersos De Israel Juntou de novo Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações Ele conforta Os corações Despedaçados Ele enfaixa Suas feridas E as cura Ficção O número De todas As estrelas E a chama Cada uma Por seu nome Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações É grande Onipotente O nosso Deus Seu saber Não tem Medida Nem Limites O Senhor Deus É o Amparo Dos humildes Mas dobra Mas dobra Até os chãos Que são Ímpios Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações Louvai a Deus Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações Da carta de São Paulo Aos coríntios Irmãos Pregar o Evangelho Não é para mim Motivo de glória É antes Uma necessidade Para mim Uma imposição Ai de mim Se eu não pregar O Evangelho Se eu exercesse Minha função De pregador Por iniciativa Própria Eu teria direito A salário Mas Como a iniciativa Não é minha Trata-se De um encargo Que me foi confiado Em que consiste Então o meu salário Em pregar o Evangelho Oferecendo-o de graça Sem usar os direitos Que o Evangelho Me dá Assim Livre Em relação A todos Eu me tornei Escravo De todos Afim de ganhar O maior número Possível Com os fracos Eu me fiz fraco Para ganhar os fracos Com todos Eu me fiz tudo Para certamente Salvar alguns Por causa do Evangelho Eu faço tudo Para ter parte Nele Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Todos de pé Minha alma está É plena de paz Porque Jesus Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 Amém Eu digo Aleluia 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 Amém O Senhor O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Glória A Vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu Da sinagoga E foi Com Tiago E João Para a casa De Simão E André A sogra De Simão Estava de cama Com febre E eles Logo Contaram a Jesus E ele Se aproximou Segurou Sua mão E ajudou A levantar-se Então a febre Desapareceu E ela Começou A servi-los A tarde Depois do pôr do sol Levaram a Jesus Todos os doentes E os possuídos Pelo demônio A cidade inteira Se reuniu Em frente da casa Jesus curou Muitas pessoas De diversas doenças E expulsou Muitos demônios E não deixava Que os demônios Falassem Pois sabiam Quem ele era De madrugada Quando ainda Estava escuro Jesus se levantou E foi rezar Num lugar deserto Simão e seus companheiros Foram à procura De Jesus Quando encontraram Disseram Todos estão Te procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares As aldeias Da redondeza Devo pregar Também ali Pois foi para isso Que eu vim E andava Por toda a galiléia Pregando em suas sinagogas E expulsando Os demônios Palavra da salvação Glória a vós Senhor Eu digo Aleluia 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 Amém Domingo passado Nós estávamos Começamos Lendo esse texto O evangelho de hoje Continua O que lemos O que meditamos Rezamos No domingo passado Evangelho de Marcos Quando Jesus Entra naquela sinagoga E ensina Como quem tem Autoridade E dizia a palavra Que ele curava também Os enfermos E expulsava os demônios O evangelho lembrava Aquele homem Que possesso Possuído por um espírito Mal Grita Tu és o filho de Deus Vieste para nos destruir E Jesus dá ordem E o demônio Deixa aquele homem E as pessoas Se assustavam Mas veja É um ensinamento novo Ele ensina Como quem tem Autoridade E era a presença De Jesus Naquele lugar Que neutralizava Que expulsava Todo o mal A presença De Jesus Em nossas vidas Expulsa o mal Neutraliza o mal Da nossa vida E assim Hoje Continua Este evangelho Porque Domingo passado O evangelista Destacava Que Jesus Estava agindo Com autoridade Ele não era um profeta Apenas falando Em nome de Deus Como tantos profetas Do seu tempo Jesus É o próprio Deus Que se fez Um de nós Que se encarnou Na história Por isso Além dele ensinar Ele realizava Com obras Aquilo que estava Ensinando Por isso Além de pregar Nas sinagogas Curava os enfermos Expulsava os demônios Olhemos o evangelho De hoje Continua Com o mesmo Conteúdo E ele saindo Daquela sinagoga Ele vai A casa De Simão E André Para curar Aquela mulher Que estava doente E Jesus Continua Sua missão Realizando Muitas curas Curando Muitas pessoas Assumindo As nossas Dores As nossas Enfermidades Ele apenas Assume Ele sabe O que sentimos Ele não está Aleio aos nossos Sofrimentos Conhece Profundamente Os nossos Corações E por isso Ele não fica Aleio Ele não passa Adiante Deixando aqueles Que estavam Sofrendo a margem Ele vai passando E curando A todos A cura Aqui no evangelho É um grande Sinal Da presença Do reino De Deus Que se concretiza Com as ações De Jesus É um grande Sinal De que O reino De Deus Está Entre nós Jesus De Nazaré Que vem instaurar O reino De Deus Está passando Entre nós E curando As nossas Enfermidades Curando As nossas Feridas Se aproximando Daqueles Que eram Considerados Pecadores Impuros Veja Naquela Concepção Para aquela Mentalidade A doença A enfermidade Era fruto Do pecado Se tem alguém Doente É porque Pecou Estava impuro Ninguém poderia Se aproximar Daquela Pessoa E Jesus Não tem medo Ele se aproxima E purifica Quando nós Nos aproximamos De Jesus Nós somos Purificados E aqui Ele quebra Todo um preconceito E aqui Ele mostra Que o reino De Deus Se faz Quando vamos Ao encontro Do outro Também Para servi-lo Para devolver A alegria A paz O reino Acontece Quando nos Empenhamos Tem um detalhe Interessante Aqui na leitura Quando ele cura A sogra De Pedro Ela levanta E põe-se A servi-lo O reino Acontece Quando nós Nos empenhamos Quando nós Nos esforçamos Quando nós Nos colocamos A serviço Daqueles que Precisam de nós Daqueles que Sofrem E para Estarmos assim A serviço Dos que sofrem Nós precisamos Nos aproximar De Jesus E pedir Que ele Venha ao nosso Encontro Curar Os nossos Corações E aqui Nós precisamos Ser curados Todos nós Precisamos De curas Não é verdade? Físicas Ou Espirituais Todos nós Precisamos Também Pedir ao Senhor Jesus Que passe Em nossas vidas Curando Os nossos Corações Está vendo Nos libertando De tantos Preconceitos Curando Os nossos Corações De tantas Resistências Que nos Impede A servir Os irmãos A fazer O milagre A obra De Deus Acontecer Na vida Do outro Que Deus Possa continuar Passando Em nossas Vidas E realizando Em nós Também Muitas Curas Amém? Assim esse mundo Vai se transformando Cada vez mais Na presença Do reino De Deus A nossa vida O nosso agir As nossas Ações Vão se transformando Em sinais Da presença Do reino De Deus Aqui no mundo Eu fico imaginando Aquela multidão Que se aproximava De Jesus Dizia aqui Que ao cair da tarde Depois do pôr do sol Levará Jesus Todos os doentes E os possuídos Pelo demônio A cidade inteira Se reuniu Em frente Da casa Jesus Curou muitas Pessoas De diversas Doenças E expulsou Muitos demônios Fique imaginando Quantas pessoas Que necessitando De um toque Que cura De um abraço De um olhar Que acolhe Imagine essas pessoas Levando tantos Sofrimentos Também discriminadas A margem Quando Jesus Cura uma pessoa Não está apenas Dizendo Curando Mas Devolvendo A dignidade O convívio social Trazendo de volta Para o seio Para o centro Da comunidade Aqueles que foram curados Porque aqueles Que estavam cometidos Por alguma enfermidade Geralmente Estavam a margem Longe Discriminados E se Como sofriam Jesus ao curar Ele devolve A alegria Da convivência Traz de volta A pessoa Para o centro Imaginamos Como aquela multidão Tantos irmãos Irmãs Necessitados Olhando para Jesus Esperando Um milagre Um olhar Que cura Uma mão Estendida Que traz de volta Para o convívio Social Que devolve A alegria Que afasta A dor Que afasta Tudo aquilo Que tira a paz Que nos afasta Da alegria Ao curar Ao expulsar Os demônios Jesus está aqui Expulsando Tudo aquilo Que tirava a paz A vida Daquelas pessoas O mesmo Jesus Que há mais de dois mil anos Estava aí Em meio Aquela multidão Gritando Para o socorro Este mesmo Jesus Que nós cremos Que nós buscamos Que por ele Estamos aqui Atraídos Pela fé Em Jesus Estamos aqui Ele se encontra No meio de nós E também pode realizar Muitas curas Em nossas vidas Vamos ficar de pé E vamos cantar Pedindo Que o filho de Davi Continue passando Entre nós E também curando Os nossos corações Que nossos corações Se sintam cada vez mais Atraídos Para Jesus Vamos permitir Que o Senhor venha curar As nossas resistências Nossos preconceitos Também nossas enfermidades Da alma Do corpo Para que o Senhor Nos purifique E assim podemos Se vir melhor Aqueles que precisam De nós Cantemos Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Estamos cantando juntos Jesus Filho de Davi Me cura É o Santo Assim como entrando Na casa de Pedro Curando a sua sogra Assim como passando E atrair a todos Que necessitavam De uma força De um abraço De uma acolhida Deus possa continuar Passando entre nós Também E tocando Os nossos corações E realizando curas Cantemos Vamos cantar Me contaram Que o Senhor Ia passar Cantemos juntos Me contaram Que o Senhor Ia passar E que havia uma chance E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé Cantemos Eu senti meu coração Ardei E eu gritei E eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade E vamos pedindo a Jesus Também curas Para as nossas vidas Curas também Para as nossas Enfermidades Vá cantando Suavemente Pedindo a Jesus Que continue Passando entre nós Que continue Realizando Em nossas vidas Muitos milagres Nos convocando De novo Para o serviço Daqueles que precisam De nós Vai pedindo a Jesus Que purifique As nossas vidas Nossos corações Nossos preconceitos Vá pedindo a Jesus Que continue Curando Nossas Enfermidades Ele tem O poder Ele pode Manifestar O seu poder Em nós E assim Continua Fazendo Com acontecer Entre nós O seu reino As curas São sinais Do reino de Deus E o reino Estar entre nós Disse Jesus Vem Jesus Vem Jesus Toque nossos corações Cura nossas vidas Vem Jesus Passa aqui entre nós Realize em nós A tua vontade Manifesta o teu poder Em nossas vidas Neste momento Precisamos de ti Amém Me cura És o santo De Israel De ti De ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra Minha fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Estenda suas mãos Para o altar E ofereça a Jesus A sua vida Peça também A cura Que você deseja Ofereça a Jesus Sua família Seu trabalho Suas preocupações Suas dores Suas alegrias Entrega a Jesus Suas dores Ele assumiu Nossas dores Por isso Realizou tantas curas E realiza O que somos E o que temos Recebei Senhor Jesus O que somos E o que temos Recebei Senhor Jesus Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sentados Cantando o canto Do ofertório Com o pão e o vinho Continuemos fazendo A nossa oferta material É uma forma De ajudar A tantos que sofrem A serem beneficiados Pelo nosso gesto concreto Pela nossa fé Cantemos Amém Vem o Senhor Oferecer Com este vinho E este pão Com este vinho E este pão Tudo que existe Em meu ser Tudo que há Em meu coração Vejo agora Em teu altar Vejo agora Em teu altar Essa oferta De amor Essa oferta De amor Quero também Te consagrar Toda minha vida Senhor E quando este pão For levantado E junto com o vinho Consagrado Também as minhas mãos A ti levantarei Entoarei louvores Ao meu rei Venho o Senhor Oferecer Venho o Senhor Oferecer Com este vinho E este pão Com este vinho E este pão Tudo que existe Em meu ser Tudo que há Em meu coração Vejo agora Em teu altar Vejo agora Em teu altar Essa oferta Essa oferta De amor Essa oferta De amor Quero também Te consagrar Toda minha vida Senhor E quando este pão For levantado For levantado E junto com o vinho Consagrado Também as minhas mãos A ti A ti A ti levantarei E doarei A ti levantarei E doarei louvores Orar 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 Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem De toda a Santa Igreja Senhor Nosso Deus Que criastes O pão E o vinho Para alimento Da nossa fraqueza Conceder Que se torne Para nós Sacramento Da vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Corações Ao alto Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus Na verdade Justo E necessário É nosso Dever E salvação Dá-vos Graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a Vossa Palavra Viva Pela qual Tudo Criastes É o nosso Salvador E Redentor Verdadeiro Homem Concebido Do Espírito Santo E nascido Da Virgem Maria Ele Para cumprir A Vossa Vontade Reunir Um povo Santo Em vosso Louvor Estender os braços Na hora Da sua paixão Afim de vencer A morte E manifestar A ressurreição Por ele Os anjos Celebram Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedendo-os Também a nós Associar-nos Aos seus louvores Dizendo A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclama Vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se torne Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando Para ser Entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou Pão Deu graças Partiu E deu Aos seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É o Meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou Cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E deu Aos seus Amigos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o Cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis Eis o Mistério Da fé Bebemos Deste Cálice Anunciamos Senhor A vossa Morte Enquanto Esperamos A vossa Vida Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Vos oferecemos Ao Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa Presença E vos Sevi Recebei Ó Senhor Nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo No só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da igreja Presente Pelo mundo inteiro Que cresça Na caridade Com o Papa Nosso Bispo Murilo E todos Os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Também Dos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dá-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos Que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora Agora e para sempre Amém Rezemos Com muita fé Confiança Com muita esperança A oração Que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha Nosso Vosso reino Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Pai Tchau 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 Agradecemos a Jesus este momento de fé que vivemos, agradecemos a Jesus que continua nos prometendo dias melhores para os que confiam plenamente nele, vamos pedir ao Senhor neste momento cantando que renove em nós também a esperança, amém? Como ele onde passava devolvia esperança, a vida, a saúde a todos que o procuravam, que neste momento Deus também possa realizar em nós muitas bênçãos, e assim teremos uma semana abençoada, vamos ficar de pé e vamos cantar, sou um milagre, aquilo que parece tão difícil, quando Jesus chega, se transforma, aquilo que parecia não ter mais jeito, onde Jesus chegava e as pessoas iam ao seu encontro, a realidade se transformava, Louvemos a Deus por isso, graças e louvores seja dado a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo, mais uma vez, graças e louvores se dê a todo momento, que Deus seja louvado, que as suas obras em nossas vidas, sejam sinais do seu reino, que Ele seja glorificado, porque Ele continua agindo em nós, que sejamos testemunhos do poder, da força de Deus, amém? Vamos cantar juntos! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus, para me ajudar, haverá um milagre dentro de mim, Vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, do lado de Deus, haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus, Vamos cantando juntos! Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui, Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui, Usa-me, sou o teu milagre, Usa-me, eu quero te servir, Usa-me, sou a tua imagem, Usa-me, Oh filho de Davi, Vamos cantando suavemente, Aquilo que parecia impossível, E diz o evangelho, Que a tarde depois do pôr do sol, Levaram a Jesus, Levaram a Jesus todos os doentes, E os possuídos pelo demônio, E todos eram curados, A cidade inteira, A cidade inteira se reuniu, Em frente a casa, Jesus curou muitas pessoas, De diversas doenças, E expulsou muitos demônios, Quando invocamos o nome de Jesus, O mal perde a força, A saúde invade nossos corações, A paz toma a direção das nossas vidas, Aquilo que parecia difícil, Deus realiza o impossível, Você sabe o que precisa, Deus conhece profundamente, A tua dor, O teu coração, E está aqui para te ajudar, Não perca a fé, Não perca a esperança, Tenha certeza, Que a noite passa, E o sol volta a brilhar, Não há noite, Que dure para sempre, Para os que creem, Para os que seguram, Nas mãos de Deus, Saiamos desta igreja, Com a certeza de que Deus, Que Deus tem o melhor, Para a nossa vida, O melhor para o dia, De amanhã, Coloque a mão no seu coração, E diga Senhor Jesus, Age no meu coração, Age na minha vida Jesus, Faz renascer em meu coração, A esperança, A fé, A certeza da vitória, Amém, Cantemos juntos, Aquilo que parecia, Impossível, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Ser minha morte, Mas Jesus mudou, Minha sorte, Sou um milagre, Estou aqui, Vamos aplaudir a Jesus, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes, Entre as mulheres, Bendita é o fruto, Do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora, De nossa morte, Amém, Nossa Senhora da Luz, Rogai por nós, Orimos, Ó Deus, Vós quisestes, Que participássemos, Do mesmo pão, E do mesmo cálice, Fazei-nos viver, De tal modo, Unidos em Cristo, Que tenhamos alegria, De produzir muitos frutos, Para a salvação do mundo, Por Cristo, Nosso Senhor, Amém. Nós temos na próxima, Quinta-feira, Missa Coração de Cura e Libertação, Um momento forte, De fazermos essa experiência, De Jesus, Que passa curando, Aqueles que precisam, De uma cura especial, Às 19 horas, Próxima quinta-feira, Aqui, Missa Coração de Cura e Libertação, Venha, Você que já participou, Sabe que vale a pena, Não dá para perder, Você que ainda não veio, Compareça, Vamos nos alegrar, Com as bênçãos, Com os milagres, As curas, Com tanta libertação, Que só Jesus, Pode realizar, Em nossas vidas, Amém. Nos encontramos, Na próxima quinta-feira, Na saída, Vocês encontram, Os jovens também, Vendendo lasanha, É lasanha, Não é? Isso, De bolonhesa, Franco, Quatro peri e quatro queijos, Uma delícia. Isso, Vocês estão fazendo isso, Para quê? Vai arrecadar, Cursos para o EJC, Para o nosso encontro de jovens, Que vai acontecer, Em março. Para encontro, Mais um encontro de jovens, Que será realizado, Em nossa comunidade, Passe, Compre, Ajude os jovens, Que assim, Nós estaremos fazendo, O grande bem, A nossa igreja, A nossa comunidade, Investindo nos jovens, Conduzindo para Jesus, Estamos investindo, Em um futuro, Mais bonito, Melhor para todos nós, Amém? Ao sair, Compre, A sua lasanha, Estará, Hoje, Você deliciando, Aí, Uma lasanha, Muito boa, Para o seu domingo, Fazendo o grande bem, A nossa juventude, Que Deus nos abençoe, E nos guarde, Amém? Volte a sua face, Misericordiosa, Para nós, E nos conceda a paz, Desça sobre vós, A benção do Deus, Todo poderoso, Ele que é Pai, Filho, E Espírito Santo, Amém, 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 Vamos em paz, E o Senhor, Vos acompanhe, Graças a Deus. Já na outra luz, Do dia é a laísla, Vac é a vacina, Que me impressed no? Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não amava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando sei